Olha pra ti, né Mauro? Esquece. Bem, estou de volta com o argumento e agora vou conversar com o presidente do refrigerante Garoto S.A., o jovem empresário Fábio Vieira. Oi Fábio, tudo bem? Tudo bom Mauro? Você estava falando jovem empresário, o Guaraná Garoto já está na terceira geração, não é isso? Terceira geração. Em 1956, começou timidamente no Porto do Sal como indústrias cacique de refrigerante. Que é, gera seu avô, gera a geração do seu avô. Meu avô, na realidade, os irmãos, né? Meus tios avós, meu tio João. Árabes. Esque, todos os libandeses. Gostavam já de mexer. Gostavam, não tem. Comida e alimentação de modo geral. Isso, e é muito legal, eu tive o privilégio de ver a entrevista da Ângela, né? E hoje esse movimento mundial na questão de gastronomia, a gente vai vendo quão na frente estavam eles na hora de misturar especiarias e criar essa formulação do garoto, que é a única. O Guaraná Garoto é uma mistura de especiarias? É uma mistura de especiarias. Não é só o nosso Guaraná da Amazônia com açúcar? Não. Nós temos marapuama, temos... Essa é a marapuama que está na moda agora, que fala. Exatamente, se falava muito do ginseng, aí depois de 50 anos, vamos... Pô, a marapuama hoje é um produto estimulante, afrodisíaco, sem questão, vamos dizer assim, sem a questão de aumento de pressão arterial, mas com todas as benesses... Para o Fábio, como é que eles mexeram com gastronomia? Com misturas, com comidas, com especiarias? Como é que chegou a um refrigerante? Rapaz, eu vejo assim, foi uma oportunidade de negócios para eles, na época, e assim, existia uma formulação engraçada. A indústria de cacique, o produto, vamos dizer assim, o produto top, era a Laranjada Garoto. Entendeu? Não era nem o Guaraná. Então, na época, o meu tio deu uma cara de um produto parecido com o Guaraná da época, o Guaraná Vigor. Que na cabeça dele era uma coisa... Mas ele deu uma, vamos dizer assim, você pega uma linha... E nada de essência, ele usava laranja mesmo. Naquela época, era mais fácil, porque esses produtos aqui eram produtos mais artificiais. Hoje, depois da lei do suco, hoje tu usa 10% de suco no volume final. Então, é uma coisa muito interessante. É o único país do mundo. Quer dizer, nos Estados Unidos, você toma produto de laranja com 1% de suco. Hoje, são 10%. Então, eu acho assim, foi uma evolução. E, ao mesmo tempo, o garoto, por essas características, o Guaraná Garoto, por essas características, todas, vamos dizer, únicas, ele foi ocupando espaço e superou a laranja e hoje foi o produto realmente que ficou. Quer dizer, foi o produto que, se a gente analisar, ele passou três gerações e continua sendo uma coisa inovadora. E como ele chegou nesse concentrado? Foi experimentando? Foi misturando? Meu amigo, pura experimentação. Tempero. É você fazer um prato, é você ir para a cozinha, é você desenvolver uma linha assim. É uma coisa mística e alquimista, né? E, Fábio, a receita desse concentrado, a gente sabe, a gente ouve falar que a receita do concentrado da Coca-Cola é um segredo incrível que passa. Como é que funciona isso na sua família? Quer dizer, bem, isso veio, né? Foi desenvolvido pelo meu tio João. Ele tinha algum aspecto químico, alguma coisa assim, de conhecimento de química, nada disso? Não, 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 não. Ele era único e, assim, brilhante nessa questão realmente do paladar. Tinha uma percepção. Isso, eu digo assim, isso é um dom. Nós estamos falando agora, né? Quer dizer, você tem o enólogo, você tem os sommeliers, você tem uma diversa... Hoje, você tem os gourmands, os gourmets, você tem o mestre cervejeiro. Então, imagina uma pessoa que tem isso aí como uma característica intrínseca, aquilo ali nasceu com ele, aquilo ali desenvolveu. Saber açúcar certa, porque nós somos meio chatos. Tem gente que adora sair com açúcar, sair sem açúcar, não é? Não, com certeza. Eu acho assim, são coisas únicas, é uma sensibilidade, é muito especial isso aí. Sim, e esse segredo, como é? Começou com ele lá. Bem, ele fez uma ficha técnica, agora deu no cofre. Ele fez uma base e isso aí ele foi desenvolvendo. Então, na altura, ele passou para mim e depois a gente desenvolveu com o meu primo. Então, assim, é muito legal estar com isso aí durante esse tempo todinho. Suas filhas já conhecem a receita? Não, não. Não, porque isso tem que ficar, tem que prosperar. Com certeza, com certeza. Agora, Fábio, eu tenho lido alguma coisa que o formato do refrigerante atual, por uma questão de saúde e assim por diante, há uma tendência dele desaparecer, de ele ser substituído por sucos, por produtos mais naturais, acabar um pouco com o gás e assim por diante. A gente vê as grandes indústrias internacionais investindo muito em suco, é o caso da Coca-Cola, e a gente vê que o garoto também está de olho nas frutas. Garoto normalmente gosta de fruta, mas a gente... Com certeza, Mauro. Então, assim, muito interessante, vamos dizer assim, a gente abordar esse assunto. O que é que acontece? Em 1990, eu já me preocupei naquela altura em, vamos dizer assim, dar uma cara mais natural para o produto. Não sei se acabaria como refrigerante, mas eu acho assim, eu acho que aproveitando todas essas características hoje, nessa época nem se falava muito na questão de orgânico, ou tinha toda essa mística hoje, essa importância para essa questão hoje do gourmet. Foi muito interessante. E a gente deu uma linha o quê? Eu procurei uma maneira de manter, de adoçar ele o mais próximo natural possível. Então, fiz diversas incursões na época. O Diet Good. Peguei o Stévia, que foi como surgiu o Diet Good. Então, o Diet Good, na época, eu usei o Spartami. O Spartami tinha sido homologado, descoberto em 1989. Em 1990, nós lançamos o Diet Good. Eu estive na NutraSuite, lá no R&D deles, em Derfield, lá em Chicago. E a gente desenvolveu uma formulação, onde eu baixei a acidez. Por quê? Porque até então, foi a criação do Spartami, que eram dois aminoácidos. O ácido aspartico e a fenilananina. Que os dois combinados, eles davam aquela sensação de doce. Então, assim, houve uma evolução nessa questão hoje dos adoçantes em si. Então, houve de novo essa... Vamos dizer, deram uma... Eu digo assim, deram um direcionamento da Stévia. Mas a Stévia eu usei em 1990. Então, o problema da Stévia ainda era aquela questão do aftertaste dela. Ela tinha um problema muito grande na Stevita, com a crolofila, que era muito evidente isso. Então, eles trataram isso hoje e tem. Então, eu vejo assim, vai existir, a médio prazo, eu acho que é uma mudança muito grande em termos mundiais. Quem acreditar só nesse formato hoje de bebida, por exemplo, todo mundo está focado nessa questão hoje de saúde, nessa questão de... Então, a tendência é o gás diminuir. Eu acho que o gás diminuir... Houve toda uma polêmica em torno do açúcar. Já foi resolvido. Não, mas eu acho que vai mudar. Vai mudar. Eu acho que vai mudar muito. Por quê? Quando se fala, lembra o seguinte, nós usamos aqui o açúcar orgânico. Essa é a realidade. Quando se fala, ah, hoje nos Estados Unidos existe uma diferença. Eles começaram, foi o... Vamos dizer assim, é a meca do capitalismo. O mundo quer vender para os Estados Unidos. Essa é a verdade. Mas eles, isso pagou muito. Isso o mercado pagou. Inclusive as grandes marcas. As grandes marcas usam um treat sweetener, que é frutose, glicose e sacarose. Então, por exemplo, hoje eles fazem uma alusão e vendem um produto com preço diferenciado para dizer que é feito de cana-de-açúcar. Quer dizer, olha a qualidade do produto que a gente tem hoje no Brasil, que é uma coisa, nós usamos cana-de-açúcar. Então, eles estão chegando lá no orgânico agora e nós já abusamos do orgânico. Mas a tendência é começar a mexer em açúcar e gás. Mexer em açúcar e gás. Eu acho que a médio prazo, quem não se adaptar a isso... E não sei, vamos dizer... Então, vamos pegar uma fruta já doce, que já traga o açúcar dela. É, que seria o caso da frutose, né? Isso. Então, eu acho que é a base. Agora, bem, nós temos aqui a rainha das frutas, que é decantada aqui, a culá, que é o açaí. O que que falta para uma indústria local que desenvolveu o Guaraná Amazônico entrar de cabeça no açaí? Bom, acompanhando tudo isso que a gente falou, o que que é importante? Eu tenho feito algumas incursões, alguns estudos em relação aos mercados, às possibilidades de exportação e o que que está acontecendo no mercado. Mas, objetivamente, eu tenho estado aí com a questão do mercado americano. E a gente viu que houve uma descredibilidade muito grande nos Estados Unidos e hoje eles estão evitando fazer negócio, vamos dizer, diretamente com empresas brasileiras. isso aí foi péssimo. Por quê? Porque eu acho assim... Não entregaram produto, era de baixa qualidade, não chegou na hora... É, quando a gente tem... O açaí pra gente é uma coisa sagrada. O açaí pro paraense, ele é diferente de tudo. E eu acho assim, quando se fala no sul e sudeste, guardando as devidas proporções, eu já ouvi lá nos Estados Unidos, em algumas reuniões, o cara dizendo assim, olha, esse produto aqui é natural, esse produto aqui foi feito, ele é feito no Rio de Janeiro, nas plantações no Rio de Janeiro. Pô, no Rio de Janeiro, disse comigo, não tem açaí no Rio de Janeiro. Açaí de... Bom, mas é uma tendência. Então, o que acontece? Eu acho que o açaí, falta o quê? É se criar aquela... Aquela... Vamos dizer, aquela padronização. Entendeu? Se fala muito hoje, existe um número cabalístico, é 12% de massa, que seria esse o produto a ser usado. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas empresas mandavam, fechavam a 12%, o produto chegava com 8%, chegava com 9%, chegava com 10%. E colocava o quê? Agregava o quê? É água. Basicamente, porque ele é batido com água sempre. Entendeu? Então, isso é uma coisa complicada. E, por exemplo, como a gente mandar... Hoje existe um mercado de exportação, claro que existe, mas ele é muito tímido perante o potencial. Eu digo... É, quando a gente fala exportação, é mandar o açaí de Belém para São Paulo e Rio. Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Agora, quando se fala internacionalmente, eu acho que só o nome que está indo, não é, Fábio? Muito tímido. É muito tímido. Então, por exemplo, você não pode hoje impor, eu, na minha... Vamos dizer assim, na minha ótica, eu acho que você impor um mix para uma pessoa que não tem esse costume. Por exemplo, aqui existe mix feito na base com purê de banana, quantas coisas que para nós, paraense... A gente identifica logo, né? Não, e não é uma coisa para a gente... E eu acho assim, pode ficar em um certo momento palatável, mas para uma outra pessoa que tem uma outra cultura pode ser diferente. Então, eu acho assim, a intenção seria botar o produto da melhor, vamos dizer, atingindo esses 12%, que eu acho que seria o número místico, mítico, né? E esse produto está disponível para quê? Para que o mercado americano faça a sua visão do produto. Ele mistura lá com o que interessa lá. Geralmente com cenoura que eles gostam de misturar. Rapaz, cenoura, morango, eles estão trabalhando muito nos berries, entendeu? Por quê? Porque o açaí, como tem essas propriedades antioxidantes, fala-se em ômega e claro que tem uma questão do ferro muito alta, eu acho assim, a gente tem que pensar a médio prazo, não se pode mais pensar no imediatismo. Eu acho que o imediatismo hoje, o Brasil, a gente ouve milhares de vezes aí, o Brasil é um gigante bêbado, né? Então a gente tem que aproveitar isso aí, a gente tem que aproveitar a nossa potencialidade, mas só que se a gente não tomar essa decisão de partir para uma coisa a médio prazo, evitar essa questão do benefício a curto prazo e se pensar somente em curto prazo, não se pensar nisso, quer dizer, vamos chegar com os produtores de açaí, meu amigo, vamos fazer esse de 12% aqui, vamos, porque a gente não vai abrir nunca. Isso não vai acontecer nunca, a gente vai ouvir, olha, a pessoa fez um açaí neofilizado, a pessoa fez uma pílula de açaí, fez isso, vamos deixar o mundo, mas vamos mostrar para eles que isso que está indo é a coisa de qualidade, vamos deixar eles adaptarem. E por não ter essa padronização, não ter, inclusive, a questão logística, não tem o mesmo açaí o tempo todo durante o ano, não tem armazenagem, aí isso cria um problema de você exportar e de ser aceito lá. agora aqui, localmente, o garoto tem algum desenvolvimento para colocar o açaí dentro das garrafas? A gente está desenvolvendo um produto há mais de um ano, mais ou menos um ano e meio, ele já pronto, isso aí já foi uma ideia de três ou quatro anos. Então, eu venho testando algumas frutas conforme a gente falou. Para mim... Você vai colocar gás no açaí, não? Em um momento, talvez sim. Um produto sim, outro produto não, quer dizer, a gente tem um boneco. É uma família de produtos. Exatamente, eu acho... Por quê? Você vai ter o açaí na caixinha, você vai ter o açaí na garrafa com gás. Um açaí como se fosse um suquinho, um açaí como se fosse um produto de energizante, um produto como se fosse um produto repositor, o açaí como se fosse um produto hipercalórico. Para dormir, né? Um sonífero. Não, não, não. Hipercalórico, um produto para desenvolver os atletas, que seria um gel, mas, quer dizer, ele tem que ser desenvolvido com um produto base, ou seja, você pega as características do Guaraná para poder te reforçar e você aumenta, potencializa isso com as questões hoje ou com as propriedades de antioxidantes. Isso está sendo desenvolvido. Já está pronto. Já é um produto pronto. A única dificuldade que eu estou tendo hoje é no suplimento do concentrado. Por quê? Porque são pouquíssimas indústrias de todas que nós temos hoje de você ter um produto concentrado, clarificado, que possa ser, a gente pode usar. Então, o que falta realmente é padronização. Eu acredito que sim. Você tem dificuldade aqui uma indústria local de receber o açaí de qualidade para montar uma linha. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Cada um amassa do jeito que quer e assim por diante. Eu acho que isso aí... Você não tem um padrão do açaí para esse. É, porque eu acho assim, o que mais se vende é um açaí que vai ser feito mix. Então, é complicado. Para a gente, a gente tem o quê? A gente tem a cultura, a gente tem a cultura, a gente tem o conhecimento e a gente tem um produto. O produto que nós usamos de açaí aqui em Belém, meu amigo, não tem nada igual no mundo. Mas o nosso é uma coisa. O açaí, para a gente, ele é um alimento. Ele não é um fim. Ah, olha, é um barato, é uma onda que o cara vai tomar o açaí para ir para a academia. Não, meu irmão, para a gente é uma coisa séria. Para a gente, açaí, meu amigo, a gente come o açaí com peixe frito, a gente come o açaí com carne seca. É um alimento, faz parte da... Talvez o principal alimento do Belenense ou... Eu acho que sim, eu acho que sim. Nossos ribeirinhos. E assim, eu acho que nós temos sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, se olhar, não tem coisa mais renovável do que o açaí. Fábio, tomara que você consiga colocar logo nas gôndolas do supermercado essa nova linha. Vamos lutar por essa padronização. Com certeza. Isso teria que ser algum órgão do poder público que pudesse reunir a todos e exigir uma padronização. Mauro, eu acho que... Eu vejo agora, por exemplo, essa questão do barbeiro ajudou muito. Todo mundo se preocupou. Não é? Então tem que ver também algo que venha padronizar. Ou se dá a mão em termos de associação. A gente tem a nossa sindicada de bebida. Está aberto também para ajudar todo mundo que for. Nós somos diretores lá na FIEPA. Eu acho que usar o sindicato de bebida para que a gente possa ajudar nesse link aí, eu acho que a gente se põe à disposição. Para quê? Para dar suporte. Porque hoje, vamos dizer, quem vai buscar um açaí de 12, de 12, 13% se o mercado não está pedindo isso. Quer dizer, eu ouvi a galinha, esse momento eu dou ovo da galinha, mas vamos acreditar em médio prazo. É isso que eu estou falando. Vamos acreditar, porque isso vai dar sustentabilidade para o mercado. A gente vai abrir o mercado, a gente vai realmente nos mostrar para o mundo. Não timidamente vender 200 quilos, 100 quilos, 400 quilos. Entendeu? Vamos ser... Eu acho que temos que ser gente. E se bastar por isso, vamos crescer. Não, temos que ser gente. Açaí à frente. Com certeza, com certeza. Olha, Fábio, muito obrigado por essa entrevista. Parabéns pelo garoto. Parabéns por essa renovação que vem aí. O garoto com açaí deve ser um negócio interessante, né? Eu já estou imaginando a marca do garoto com a boca toda suja, toda roxa. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau. Tchau.